Se você disser que eu desafino o amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu, eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antemusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. O que você não sabe nem sequer pressente é que você não sabe nem sequer pressente. O que você não sabe nem sequer pressente é que você não sabe nem sequer pressente é que você não sabe nem sequer pressente. Se você não sabe nem sequer pressente é que você não sabe nem sequer pressente é que você não sabe nem sequer pressente. Se você não sabe nem sequer pressente é que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha roda e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música Esqueceu o principal E no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado E no peito dos desafinados Também bate o coração